Olá! Quem não quer ter uma dália? Que planta maravilhosa! Traz pra gente aquela recordação afetiva, as nossas avós tinham, as nossas mães, talvez. É uma flor muito linda. Vamos plantar uma dália? Ó, nós podemos plantar dália tanto em vaso, como esse aqui que eu plantei. Olha que dália linda! Plantei nesse vaso. Como a gente pode plantar? No chão. Ó, essas aqui estão plantadas aqui no chão, logo, logo vai florescer e eu vou mostrar pra vocês lá no meu Instagram. A dália sabia que é o símbolo do México? Ana, qual a altura que fica? Ela pode ficar até dois metros. Mas nós temos espécies altas e temos espécies mais compactas que ficam mais baixas. Nas espécies mais compactas, as folhas são menores, a flor é menor. Nas espécies mais altas, a flor, tanto a flor como a folha, o pé, tudo fica mais alto. Eu vou explicar tudo de dália aqui pra vocês. Ela é uma planta de clima quente, mas ela se adapta também aos climas temperados. Pra fazer muda essas coisas, tem algumas técnicas, mas eu vou explicar tudo aqui no vídeo. Onde que eu adquiro as dálias? Ó, existe mais de 3 mil espécies. Geralmente no comércio, mais de 80, 85 cores. Então, são muitas dálias, tem gente que tem até coleção. Olha pra vocês verem aqui. Essa aqui é rosinha. Então, olha, um monte de cor. Assim. Isso aqui, amarela, roxinha. Essa o pessoal ama. Tem de duas cores, a vermelhinha. Nós temos... O pessoal fala bulbo, mas na verdade não é bulbo. É um tubérculo. Ó, que nem batata. É um tubérculo. Isso aqui é reserva de nutriente. Nós podemos fazer muda a partir disso. Como que a gente vai plantar? Primeira coisa, vamos plantar. Você vai pegar essa parte, vai colocar, como eu coloquei aqui, embaixo da terra. Quando for em vaso, você vai afundar 10 centímetros. E quando for no chão, você vai afundar 20 centímetros. Se você for plantar mais de um pé no chão, então dê espaço de um metro um do outro. Qual que é o substrato bom para as dálias? Ela é muito resistente. Você pode colocar uma parte de terra boa, uma parte de areia grossa de construção e uma parte de esterco de gado curtido ou humus de minhoca ou um composto orgânico. O substrato tem que ter areia porque a dália não tolera o excesso de água. A rega. Você tem que manter o substrato levemente úmido. Não pode encharcar porque senão as batatas vão apodrecer e também não é bom deixar secar demais. Então, levemente úmido. As dálias, elas, quando você plantar no chão, quando tiver exatamente dessa altura, mais ou menos 35 centímetros, você pode podar entre os nós. Então, podar aqui. Por quê? Porque daí, aqui vão dar mais gemas e o pé vai ficar maior. O pé vai dar mais galhos e vai dar mais flores lá em cima. Então, você pode podar com 35 centímetros. Depois, só poda mesmo de limpeza, tá? Quais são as fragas e as doenças das dálias? Geralmente, aparece o pulgão, que você vai aplicar aí um inseticida próprio para plantas e aparece também um oídio ou mídio. Você vai tirar as folhas mais afetadas e vai aplicar um fungicida. Então, para oídio ou para o mídio, que é aquele branquinho que dá na folha, então um fungicida. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Se inscreve aí no canal agora para você não perder nada. Está muito legal os vídeos. E para você comprar a dália. Ana, eu quero comprar, eu quero ter dália. Ó, você vai na floricultura, tem mudas assim. Eu peguei lá na floricultura da minhas irmãs. É uma floricultura bem antiga, eu pôr uma floricultura. Tem mudas, se não tiver, pode encomendar. Você pode fazer através de sementes, se você já tiver a dália ou conhecer alguém que tem. E você pode fazer mudas também da batata. E você pode adquirir através de bulbos que tem nas floriculturas. Se você não tiver aí perto da sua casa, você pode... O Pomar, a floricultura das minhas irmãs, manda para todo o país. É só entrar em contato com eles. Eu vou deixar aqui o WhatsApp do Pomar. Então, a partir desse bulbo, você vai ter muitas dálias. Como que é que vai ter mudas a partir dessa batata? Quando você coloca ela no chão, observe para vocês verem. Elas vão espalhando. Então, tem dália aqui, tem dália aqui. Olha aqui, ela já está aqui embaixo. Então, ele vai se alastrando. A partir de um bulbo desse aqui, no próximo ano já tem seis, oito. Não é bom picar o bulbo, tá? Não é bom picar, é bom plantar ele inteiro. Como que vocês vão fazer? Vocês pegam aqui a batata e na hora de plantar, vocês vão enterrar isso tudo em diagonal. Não coloca assim. Coloca assim, ó. Aqui que vai sair o caule. Mas enterrar tudo. Igual eu falei. No vaso, dez centímetros. E no chão, vinte centímetros. Vocês viram como que é parecido com os crisântimos, com as margaridas? É da mesma família. O cultivo é bem diferente. Gente, aqui. Então, vamos lá. Como que vocês vão fazer? Depois que acabou a florada, o pé vai secar tudo. Por isso que vocês colocam num lugar isolado do jardim. Porque em determinada época do ano não vai ter nada, né? Então, quando secar o pé todinho, vocês vão tirar o bulbo. Os bulbos todos vão lavar, secar e deixar na gaveta da geladeira embaixo. Na gaveta de frutas. Ou então, não precisa ser na geladeira, num lugar bem fresco, porém escuro. Então, sempre a gente vai tirar. Essa época vai ser mais ou menos julho. Meados de julho. E vai voltar a plantar no início de outubro. Então, a planta vai ficar guardada. A planta não. A batata vai ficar guardada mais ou menos dois meses nesse pacotinho. Pra depois replantar. Adubação. Adubação vocês podem fazer a mesma que você usa aí pras plantas de flores. Tá? E outro jeito que tem de fazer muda é com estaquinha. O que vocês vão fazer? Pegar 25 centímetros. Então, pega 25 centímetros. Eu vou fazer aqui pra vocês verem. Então, vocês vão pegar uma estaca de mais ou menos 25, 20, 25 centímetros. Por estaquinha, é mais difícil do que pela batata. Esse aqui meu foi pela batata. Então, nós vamos tirar aqui dois terços das folhas. E vamos plantar no substrato. Daí, a gente tem que colocar num lugar que tenha sombra. Não é sombra total. Uma claridade pouca. E manter isso aqui levemente regado. Agora, nós vamos colocar aqui um enraizador. Ou um enraizador ou um adubo. Que é esse aqui, por exemplo. Que é um nutriorque. Que é um adubo enraizador. Daí, a gente pode fazer, então, uma nova muda. Então, a gente faz. Adquire dália ou através das batatas. Ou através das mudas. Ou fazer muda pela estaca que precisa do enraizador. Ou então, depois que a gente coloque ele na terra. Se a gente, cada um desse aqui, vão gerar seis a oito novas batatas. É assim que a gente vai propagar as dálias. Vale muito a pena aí ter uma dália. Elas são maravilhosas. Plantas que toleram muito o sol. E dá para plantar aí no país todo. Ou em vaso ou em chão. Não se esqueça de se inscrever no canal. Já se inscreveu? Gratidão por ter visto esse vídeo até aqui. Acompanhe as dálias, tanto do vaso, como aqui no chão. A florada delas, nesse ano, lá no meu Instagram. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.